Se você tá nesse vídeo, você usa internet. E se usa internet, já deve saber que o Greg de Todo Mundo Adeu Cris tá dando o que falar pelas redes sociais. E tudo isso só por ter assumido o seu amor pelos fãs brasileiros. Essa série tá no coração de muita gente. E é sempre bom quando os atores demonstram gostar da gente. O problema é que tem alguns que não gostam. Por isso, o tema de hoje é o que os atores de Todo Mundo Adeu Cris acham dos fãs brasileiros. Eu espero que gostem, eu sou o Tom Abduction e sejam bem-vindos ao entretenimento. Estamos no mês da mentira, mas isso não é desculpa pra você ficar fazendo truques que escondem a sua calvície. Tipo, usar trança rosa. A manual tá aqui pra te ajudar a tratar tanto casos iniciais quanto casos mais avançados de calvície. Oferecendo todo o suporte necessário com tratamentos aprovados e prescritos por especialistas. Os resultados costumam ser visíveis a partir do quarto mês de uso. E olha só esse antes e depois de clientes reais. Tratar com a manual é muito fácil. Você clica no link que tá fixado nos comentários, responde um questionário e depois recebe um tratamento feito sob medida pra você. E sabe aquele desconto maroto? A gente tem, usando o cupom TOMDEHUMOR40, você vai receber 40% de desconto no seu primeiro pedido. Mas tem que ser rápido porque é por tempo limitado. E pra melhorar ainda mais, o frete é grátis pra todo o país. E a entrega do pacote é super discreta. Então para de enrolar e começa a cuidar de si mesmo. Clica no link que tá fixado nos comentários e aproveita o desconto do cupom pra descobrir como que a manual pode melhorar a forma que você se olha no espelho. Vamos começar com ela. A mulher que nem precisava aparecer nesse vídeo porque o marido dela tem dois empregos. Aí, seu folgado! Não preciso desse estresse! Meu marido tem dois empregos! Dois! Tratamento de discos. Eu não preciso disso, tá bem? Meu marido tem dois empregos! A nossa amada Rochelle é interpretada pela Tichina Arnold, que é uma das admiradoras do Brasil no elenco. A nossa amada Rochelle é uma das admiradoras do Brasil no elenco. Brasil! Realmente? Qual é a história lá? Eu comecei a receber muitos tweets no meu social e no meu Instagram, em português. Eu falei, o que no mundo? O que está acontecendo? Eu falei, o que aconteceu? Eu falei, eu falei, eu falei que era uma das primeiras de Brasil. Não, eu falei, eu falei, eu falei que era uma das primeiras de Brasil no Brasil. Porque, ó, ela falou, é uma das primeiras. Deve ser um 200 milhões de pessoas em Brasil. Do você ir ao Brasil often? Eu, eu, você, eu, você? Oh, wow. É isso aí, cara. Porque eu sou a lana. Eu sou a lana, tá? A gente ama mesmo, não tem como não pirar Imagina você tá andando na rua e ver a Rochelle Na mesma hora eu ia falar, ai meu Deus, eu vou buscar o xarope Deu pra ver que ela realmente gosta do nosso carinho pela série Inclusive ela já veio curtir o carnaval de Salvador A Rochelle curtiu demais o Brasil Que ela venha mais vezes, porque ela sempre será bem-vinda E o que ela tá arrumando pra não envelhecer? Tá dormindo no formol? A mulher não muda nada, mano, que isso Ela e o marido dela que é ainda mais surpreendente Porque consegue manter a mesma aparência mesmo tendo dois empregos O Terry Crews, nosso Julius, já declarou seu amor por nós várias vezes Como o dia em que a Old Spice trouxe ele pro Brasil Inclusive o Leo Lins já chegou a encontrar com o Terry mais de uma vez Tendo a honra até de cantar Barbie Girls juntos Olá, Terry, eu sou do Brasil, mano Oh, eu amo o Brasil Brasil! E o Brasil te ama! Oh, mano, eu amo o Brasil Esse é o cara do Longest Yard Todo mundo ama o Chris Expendables, agora Cloudy com a chance de O Brasil, o Brasil, o Brasil E o Brasil, o Brasil Eu amo o Brasil Muito engraçado! Eu sou a Barbie Girl Em a Barbie World I've been plastic It's fantastic You can brush my hair Undress me everywhere A imagination Life is your creation Come on Barbie, let's go party Ah, 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 ah She's a Barbie Girl In a Barbie World You can take me everywhere you want me O Terry Crews é uma figura, né? Sem contar que é um cara muito bonito Um homem negro Alto Forte Com suor na testes Correndo do trabalho árduo do campo Ah, a Chris, onde eu estava? A Jaqueline Mazzarella Nossa Senhorita Morello Também gosta do Brasil Can we talk about Brazil? I would love Like, so The Brazilians are cuckoo over Everybody Hates Chris Did you know that? No Yeah, I did They always were It was like one of the first international markets to go after that show Yeah So when I, I was like Oh, I have to get onto Instagram And Twitter And stuff When I first went on All of a sudden All of these followers From Brazil Oh my gosh And so I learned how to say Obrigado And then I have a friend who's Brazilian And I, because when I get paragraphs of stuff I'm like, what does I don't know if I should say thank you or please stop Yeah When, uh, when it's, when it's redubbed or whatever It's obviously not your voice So they're just recognizing your face Oh, I, yeah, I guess Right Well, unless it's They syndicated some In Boundary Did they subtitle it? In English And then they did They, I know they had Subtitles or they did dubbing? Oh They did both For some markets That they didn't want to spend the money to This happens all the time But like when they don't want to spend the money to dub Which is apparently very, quite expensive Right But they subtitled But, who knows? So maybe it's subtitled there But they've, I've gotten like really lovely And then some like Okay, I'm not giving you my shoe size Oh my Mas falta ela parar de achar que moramos num fim de mundo, né Provavelmente acha que a galera daqui toda acorda cedo pra ir pro trabalho árduo do campo mesmo Olha isso, mano Eles pensam que nós não temos dinheiro pra dublagem Sendo que a nossa é uma das melhores dublagens do mundo Mas tudo bem, né Se tratando da Senhorita Morello Eu não fico surpreso de ser tratado de forma estereotipada Tá aí uma que faz jus ao personagem A lista dos atores que gostam dos fãs brasileiros só vai se estendendo E a Imane Hakim, mais conhecida como Tônia, também tá inclusa O Brasil, nossa, eles amam Todo mundo deu gris, tá? Amam, ok? Eu acho que o motivo pra tanto sucesso foi porque a série, ela foi uma das primeiras comédias Que foram transmitidas no Brasil e que representavam a família negra Então eu acho que foi essa representação na qual nós conseguimos entregar pra eles E eu acho isso um máximo Quer saber, hein? Todo mundo deu gris Eu era praticamente igual a minha personagem Nós éramos crianças, brincavamos muito E teve uma vez que foi pega-pega E foi no meio das gravações Que eu estava correndo atrás do Tyler E já sabem, né? Que eu era bem competitiva E eu queria pegá-lo e pegá-lo Aí eu coloquei meu pé na frente dele enquanto ele corria E torci meu tonozelo O Tyler não acreditou Achou que eu estivesse fazendo drama Já que o Terry Chris teve que me carregar pelo estúdio Eu não tava conseguindo andar E daí no outro dia eu voltei de... Eu voltei de mulhetas E o Tyler ficou bem bravo porque ele tava tipo Ah, essa daí tá fazendo drama Mas realmente eu estava machucada Bom, essa sou eu sendo uma bela princesa Meu Deus, o Tyler sofria com a Imani na vida real Por isso a atuação dos dois era tão boa como irmãos na série Sim, acho que é engraçado É engraçado, eu fui em full make-up E normalmente as pessoas não me conhecem E eu estava no restaurante E eu estava no restaurante E um, esse grupo de kids came in E eles keptem staring at mim E eles reconhecem me Que foi realmente surpreend E eu took algumas fotos com eles Então, isso foi realmente cool Ah, awesome Pô Tônia, você é tão querida por nós Que se eu te visse Te dava um disco do Billy Ocean Mas o meu tapete rosa eu não dava não Bom que agora, pelo que percebo Você não precisa mais colocar papel Pra encher o sutiã, né Já deixou seu like nesse vídeo? Deixa o like aí, pô Olha se tá inscrito no canal E se ativou as notificações E deu pra ver que a maioria dos atores Amam o povo brasileiro Mas claro, o protagonista Chris, interpretado por Tyler James Que era o que mais devia nos amar Não vai muito com a nossa cara O que é com o português Que nós estamos vendo O seu social media Right now, Tyler? Oh, meu Deus O que é que é O que é que é Eu não sei É, ok, é O que é um tipo de game Ou algo que eles fazem Em Brasil Ou algo assim Mas, apparently Eles tem a hold Of Everybody Hates Chris Reruns E que é O que é O que é É só Flooding O que é O que é O português O português O português Um, a hundred And, right Now, é No, sorry 275,000 Comments Of what? Of português On a picture? Yeah On Instagram? Straight português So, you're looking down You post a photograph Of just say, what? Anything? Anything It could be of my dog My family Can we try this out right now? We could totally try this I guarantee you Do you have your phone On you right now? Yes, I do Ok, so let's go Let's take a selfie Alright And then you'll post it And then suddenly Portuguese is gonna come back Somebody should just watch All the Portuguese Watch all Just watch Like, by the time The interview's over I'm on it It'll be a thousand comments Ok, here we go There we go There we go Nice picture There we go Alright, so you'll post that And he's gonna post that Right now And they're gonna watch So, you're gonna How many likes You're gonna get On this whole thing From Brazil? It's gonna be thousands But it's the comments That we gotta watch Ok I like this What's the Portuguese update Over there At the Chris Command Center Do we have it right now? Do we got it right now? It's flowing in We have Brockman's phone Here on the page It's just live updating With multiple comments In Portuguese I went to it on There are already Thousands on there What is going on? I don't know Look at that I don't Look Here's one that says Lots of Portuguese, yo So much Portuguese And listen I love Brazil You guys are wonderful It's great What does Pai do? Pai do Greg? I don't know, man I just don't know It's so confusing You could have just cursed In Portuguese I'd be careful You might have just cursed When I first came to the page On the web browser It said This page is in Portuguese Would you like to translate it? I don't know what's going on I don't It's so confusing Don't you have Can't you We actually called Instagram Instagram I was like Hey, are these bots? Are these people spamming it? They were like No, each one is an actual person And apparently it's something they do in Brazil Where they decide Here's the person That we're gonna either mess with Or really enjoy I can't tell which one it is And we're all gonna post The same comment over and over again In Portuguese Man, sinceramente Você também é bem burra em suco de fruta Chegou a ligar pro Instagram Pra saber se era bot Mas não chegou a pesquisar O que significava os comentários em português Rapidamente você descobria E ia ver que são frases clássicas Da série que você protagonizou E que ficou marcada pra nós E essa não foi a única vez Que ele falou da gente Say hi to Brazil Hello Brazil Hi Brazil, we love you Hello What are you saying? Brazilians are crazy in this It's great I have one photo I love Brazil Who doesn't I have 125,000 comments Of all Portuguese It's delightful Just all saying the same thing And I don't know what it says But great I hope it's positive I hope it's on positivity You have to go there, man You have to go there I'm afraid I'm gonna get kidnapped Because if it's like that This is great What's it gonna be like Is real life Is it that much love? It's gonna be great I hope so This is all It's all because of Chris Apparently 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 It got there one day And they've just been running it Like crazy Yeah, yeah That's it As actors We have no idea When that happens How that happens How do you deal With social network Like to not get crazy To not answer All comments Because same amount of love That comes Comes a lot of hate Oh, I don't know I like to believe That, especially from the hate point of view I can't be upset At anybody saying something about me That I don't know Because I don't know you So your opinion is not valid But if it is positivity I will address it Thank you very much By all means Kick that out And appreciate it But anything negative I don't know you I don't know where you're coming from Can't really be insulted by it O carinha que mora logo ali Fala que não fica bravo Com alguém que não conhece Porque a opinião dessas pessoas Não importa e tal Mas depois ele postou Que tava bloqueando os brasileiros Tá falando demais hein Lionel Richie E se tem tempo pra conversar Tem tempo pra trabalhar Lava prato E agora temos o queridinho do momento Que realmente soube aproveitar Do nosso amor pela série Vicente Martella O ator que faz o Greg O Greg recentemente postou uma foto Usando uma camisa com a frase Eu sou famoso no Brasil Viralizou bastante Esse abraço que ele deu no país Comparado ao fato do Tyler Não nos aprovar Fez com que a coisa Simplesmente virasse uma competição E em dois dias O Greg passou o Chris Em número de seguidores no Instagram Ele tinha 300 mil seguidores E já tá com mais de 5 milhões de seguidores Mais que o dobro do Tyler O que mostra que Todo mundo odeia o Chris Mas ama o Greg Inclusive se você ainda não me seguiu no Instagram Aproveita pra me seguir lá Que eu tô quase batendo 10 mil seguidores É até paia falar de 10 mil seguidores Depois de ter falado de 5 milhões Mas fazer o que né Trágico Me segue aí que eu tô publicando Um conteúdo exclusivo lá Inclusive eu postei um muito interessante Sobre a abertura de Todo Mundo Deu Chris E foi em parceria com o SBT Então vale a pena conferir E até o dublador do Greg Se envolveu e declarou apoio ao ator Oi galera do Balanço Geral E aí público de casa Tudo certinho? Meu nome é Eric Bouglet E eu sou a voz do Chris e Greg Quer dizer Do Greg De Todo Mundo Odeio Chris Eu tenho mais de 20 anos Trabalhando com dublagem E muitos personagens já foram E voltaram na minha vida Eu já dei inúmeras vozes Mas o Greg Mesmo em todos esses anos Continua sendo um dos personagens Mais marcantes da minha carreira E um dos personagens que eu mais amo Ter dado voz Inclusive eu estou acompanhando os posts do Vincent Desde quando ele postou ali com a camiseta Falando do Brasil E depois falando da nossa dublagem do Brasil Ele assistindo em português E depois a repercussão da campanha Simplesmente genial de vocês Que é um sucesso tremendo Então eu só tenho a agradecer ao Vincent Pelo trabalho que ele fez em Todo Mundo Deu Chris A Todo Mundo do Blasso Geral Também por essa repercussão maravilhosa Que está tendo tudo Que está chegando até em mim Que sou a voz do personagem Estou recebendo inúmeras mensagens de amor Inúmeras seguidores E sério É muito carinho que vocês estão me mandando E eu estou achando isso Inacreditavelmente Maravilhoso Cara, é muito legal tudo isso Depois de anos A série Os atores ainda mexem com nós De um jeito que não está escrito Tudo que o Greg está fazendo Relacionado ao Brasil Está viralizando muito aqui Inclusive Depois de todo esse movimento Se pesquisar no Google O nome do Tyler Nesse momento As primeiras coisas que aparecem São as matérias sobre o Greg É, parece que agora Não é mais Chris e Greg, né? É Greg e Chris Eu acredito que o Vincent Vai vir para o Brasil em breve E se vier Vocês podem ter certeza Que ele vai aparecer Em três lugares Um é o The Noite O outro é o Flow Podcast E o outro é o Podpar São as três maiores mídias Que temos hoje em dia Então eles com certeza Vão dar um jeito De entrevistar ele E eu vou assistir todas Mas o que vocês acharam Dessa treta toda? Eu acho que ainda há tempo Do Tyler se redimir Pô, sinceramente Seria muito foda Se ele aceitasse Os fãs brasileiros E viesse para cá Eu ia ficar felizasso Mas eu não sei Se ele está muito disposto A isso Uma vez que ele Meio que criou Uma certa aversão a nós Deixa aí nos comentários A sua opinião Sobre esse assunto Muito obrigado Por assistir até aqui Eu sou o Tom Abduction E este é o Tom de Humor Te vejo em outro vídeo E este é o Tom Abduction